Nós vamos dar voz de prisão para o senhor e quem estiver aqui invadindo, porque é a área particular, mas de preservação ambiental, certo? Se o simples fato de pegar uma estaca ou adentrar sem autorização, ela já se torna crime e vamos conduzir ao distrito. Essa é a única oportunidade do candidato, porque você não está no outro registro. Nesse registro agora o senhor está. A próxima situação nós vamos conduzir. Não é ninguém que você está falando aí não, que é o Geraldo. Geraldo, ele não está aqui não. O senhor está falando o nome dele. Ele não está aqui para responder não. Se ele está prometendo ter um vício, ele estava na frente dessas pessoas aqui falando isso. Mas ele nem isso ele fez. Ele sabe que não pode. Outra pessoa, porque ele sabe e tem a certeza que não pode. Certo, assim, aquele dia que a pessoa da prefeitura veio com a máquina e retirou a seca, vocês viram que eu não estava presente. Aquilo lá foi o pessoal que marcou. Não tinha ninguém que me abriu. Não tinha ninguém que estava chovendo. Ô, Fábio, como que é o nome, Fábio? Fábio, como que é o nome do rapaz que prometeu os lotes aí? Não, eu não prometi. Ah, não, o rapaz. Marco Geraldo. Marco Geraldo. Ele é de Goiânia, é parecido? Ele disse que é suplente a deputado estadual, guarda metropolitano civil em Goiânia e chefe de enfermeiro, enfermado. Pois é, e você conhece ele de onde? Daqui da loteação. Ele mora em parecida? Ele mora no Independência, não. Ele mora no Tira Dentro, na Rua Nove. Rua Nove. Isso, eu não lembro direito. Não, na Rua Nove, Geraldo. Rua Nove, Geraldo, Marcos Geraldo. Isso não pode ser feito se a gente desmobilizar esse povo. De qual que é o seu telefone? 9401-74-65. Então vamos ligar pra você, eu quero que você devolva esse dinheiro pra um por um. Não, igual eu falei o pessoal, o pessoal quer me entregar dinheiro particular, eu falei, eu não quero, vou ir pegar na vista o monte, depois eu devolvo pra todo mundo, na presença de todo mundo. Devolver, porque senão, quando a gente pegar, você ainda vai responder pro estelionato. Certo. O simples fato de você pegar e recolher o dinheiro desse pessoal, mesmo pra montar a associação de forma correta, certo? Certo. Pelo simples fato de ficar estelionato. Aí você vai responder, além da grilagem, isso aqui é grilagem. É, grilagem de brilagem. Grilagem, invasão de propriedade, né, demarcou piquete, crime ambiental, porque é a área particular, mas ela é reserva ambiental. Então, crime ambiental.